Olá, estamos aqui novamente para bater aquele papo relacionado à saúde. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho e pela sua atenção. Hoje estaremos falando sobre os sucos detox, verdades e mitos. O conceito de sucos detox surgiu como uma tendência popular nas últimas décadas, prometendo uma série de benefícios para a saúde e o bem-estar. Esse tipo de bebida é frequentemente associado à ideia de purificação do organismo, emagrecimento e revitalização. No entanto, como muitas tendências de saúde, é importante discernir entre o que é baseado em evidências científicas e o que é mera especulação. Este ensaio aqui que nós vamos falar visa fornecer uma visão abrangente sobre umas alegações e a base científica por trás dela. O termo detox deriva de desintoxicação, um processo que se refere à eliminação de substâncias tóxicas no corpo. Os sucos detox são frequentemente promovidos com uma maneira eficaz de limpar o organismo e eliminar toxinas acumuladas que são atribuídas a problemas como fadiga, ganho de peso e problemas de pele. A popularidade desses sucos tem sido impulsionada por um desejo crescente por soluções rápidas e naturais para melhorar a saúde. Em um mundo onde a alimentação processada e os poluentes ambientais são comuns, muitas pessoas buscam maneiras de desintoxicar seus corpos e restaurar a saúde. Os sucos detox geralmente contêm uma mistura de frutas e vegetais, como couve, espinafre, maçã, cenoura e limão. Esses ingredientes são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes que podem oferecer benefícios nutricionais. No entanto, a alegação de que esses sucos podem limpar o corpo de toxinas precisa ser examinada com cuidado. O fígado, os vinhos e o sistema gastrointestinal são responsáveis pela eliminação de toxinas do corpo. Eles funcionam continuamente para processar e remover substâncias prejudiciais. Estudos científicos demonstram que o corpo humano possui sistemas naturais eficazes de desintoxicação e que a ingestão de sucos detox não necessariamente aprimora esse processo. Mitos comuns sobre os sucos detox. Um dos principais mitos associados a esses sucos é a ideia que eles podem proporcionar uma limpeza completa do organismo. Embora os sucos podem ser uma adição saudável à dieta, não existem evidências sólidas de que eles tenham a capacidade de eliminar toxinas de forma significativa. Além disso, o conceito de que a limpeza rápida pode resultar em benefícios de longo prazo é questionável. Muitos especialistas argumentam que uma abordagem equilibrada e sustentável na alimentação é mais eficaz do que os métodos extremos e temporários. Outro mito comum é que o suco detox é uma solução mágica para a perda de peso. Embora a ingestão de sucos possa ressaltar em uma redução temporária de peso, devido à baixa ingestão calórica, a perda de peso sustentável geralmente requer mudanças mais profundas na dieta e no estilo de vida. Além disso, a redução de calorias pode ser acompanhada por uma diminuição na ingestão de proteínas e gorduras essenciais, o que pode não ser benéfico para a saúde a longo prazo. Verdade sobre os sucos detox. Por outro lado, esses sucos podem oferecer benefícios reais quando consumidos como parte de uma dieta equilibrada. Eles são frequentemente ricos em nutrientes essenciais, como vitamina A e C, ácido fólico e antioxidantes. Além disso, a inclusão de frutas e vegetais na dieta pode contribuir para uma melhora na digestão e na saúde intestinal. O aumento de consumo de fibras encontrado em muitos vegetais pode promover o funcionamento intestinal saudável e ajudar a manter os níveis de colesterol adequados. O suco verde detox é uma mistura geralmente composta por vegetais de folhas verdes, como couve, espinafre e alfrasto, como frutas, maçã e limão e, às vezes, outros ingredientes, como pepino e gengibre. A ideia é que essa combinação ajuda a desintoxicar o corpo, melhorar a digestão e promover a perda de peso. Mitos e verdades. Primeiro, desintoxicação no corpo. Mito. O suco verde detox pode desintoxicar o corpo de toxinas acumuladas. Verdade. O conceito de desintoxicação através de sucos é um mito em grande parte. O corpo humano já possui órgãos especializados, como o fígado e o rins, que são responsáveis pela eliminação de toxinas. Não existem evidências científicas robustas que comprovem que o suco detox oferece uma vantagem adicional na eliminação de toxinas, além da função normal desses órgãos. Estudos científicos demonstram que uma dieta equilibrada e rica em frutas e vegetais pode apoiar a função do fígado e dos rins, mas a ideia de que um suco específico pode limpar o corpo de toxinas de forma extraordinária é infundada ainda hoje. Por exemplo, uma revista publicada no Journal of Nutrition observou que a desintoxicação é um processo contínuo e que a ingestão de alimentos ricos em nutrientes é benéfica, mas não há necessidade de um suco específico para esse fim. Perda de peso. Mito. O suco verde detox resulta em perda de peso rápido e sustentável. Verdade. A perda de peso associada ao consumo de suco verde detox pode ocorrer devido à redução geral de calorias, especialmente se o suco substituir refeições mais calóricas. No entanto, não existem evidências científicas que comprovem que o suco verde em si é uma solução eficaz para a perda de peso a longo prazo. A perda de peso sustentável é mais efetivamente alcançada através de uma combinação de dieta equilibrada e atividade física. Melhorar a digestão. Mito. O suco verde detox melhora significativamente a digestão. Verdade. O suco verde pode fornecer fibras e nutrientes que suportam a saúde digestiva. No entanto, a fibra é mais abundante quando se consome o vegetal inteiro em vez de o suco. O consumo de vegetais inteiros oferece benefícios adicionais, como maior teor de fibras, que pode melhorar a digestão e a regularidade intestinal. Estudos como publicados no American Journal of Clinical Nutrition mostram a ingestão adequada de fibras e é benéfica para a saúde digestiva, mas o suco verde por si só pode não oferecer todos esses benefícios. Aumento da energia e bem-estar. Mito. O suco verde detox proporciona um aumento instantâneo e significativo de energia e bem-estar. Verdade. O consumo de suco verde pode fornecer um impulso temporário de energia devido à presença de vitaminas e minerais. No entanto, o aumento do bem-estar e da energia geralmente resulta de uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável, não exclusivamente no consumo somente de suco detox. Um estudo publicado no Journal of Clinical Medicine mostrou que uma dieta rica em micronutrientes está associada a melhorias na saúde geral, mas o impacto de um único alimento, como o suco verde, ainda é limitado. Dados científicos e referências. O efeito do consumo de vegetais sobre a saúde. Uma revisão no Journal of Nutrition sobre a ingestão de vegetais e a função do fígado sugere que uma dieta rica em vegetais pode apoiar a função hepática, mas não confirma a necessidade de suco específico para esse propósito. Fibras e digestão. O American Journal of Clinical Nutrition destaca a importância das fibras para a saúde digestiva, como a recomendação de consumir vegetais inteiros para emiter todos os benefícios da fibra. Dieta e bem-estar. O Journal of Clinical Medicine discute os impactos positivos de uma dieta equilibrada, mas alerta que o consumo e a função para o bem-estar não é encontrada em um único tipo de alimento. Então, entendemos que o suco detox, o verde suco detox, pode ser uma adição saudável à dieta quando consumida como parte de um regime alimentar equilibrado, mas não deve ser visto como uma solução milagrosa para a desintoxicação, para perda de peso ou melhor, instantânea da saúde. Para benefícios reais e sustentáveis, é essencial adotar um estilo de vida saudável e diversificado, com uma alimentação equilibrada, prática e regular de exercícios físicos e uma boa hidratação. Sempre é importante entender que o que nós trazemos aqui para vocês é sempre algo científico, trazemos dados científicos de pesquisas para que vocês entendam que a saúde da gente se faz presente quando nós equilibramos a nossa saúde. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua atenção, por estar aqui conosco, compartilhando nossos vídeos, deixando o like para a gente e observando sempre que a sua saúde faz parte da sua vida. Obrigado por tudo e lembrem sempre, pessoal, sigam com saúde.